É verdade, o Santa Cruz Online destaca mais um tráfico de drogas que foi develado no bairro Dona Lica 2, aqui em Santa Cruz do Capoaribe. O imputado de 25 anos de idade acabou sendo apresentado no plantão da 17ª DSEC da capital das confecções e junto com ele a Guarda Civil Municipal. Deixa eu conversar aqui com o GCM Demir, que fala mais sobre a apresentação dele na delegacia e até como chegaram a aproximadamente 103 gramas de maconha na tarde deste domingo. Seja bem-vindo ao Santa Cruz Online. Através de informação, um popular nos procurou informando que teve seu caso invadido pela madrugada. Nessa situação, a gente foi até a residência da vítima verificar se houve algum indício que a gente pudesse chegar aos indivíduos que praticaram o furto e observamos que somente por trás da casa teria o acesso. Então, pelas portas não foi possível porque as portas não foram arrombadas ou teve nada danificado. Por trás da casa teve os indivíduos que adentraram, deixaram pegadas na parede que dava acesso a essa casa desse indivíduo que foi detido pela Guarda Municipal em posto de droga. Então, falamos com o mesmo, falamos com o mesmo que de imediato autorizou nossa entrada na casa e logo que entramos na casa já observamos, né? Visualizamos uma certa quantidade de droga, maconha no caso, na mesa. Perguntamos se o mesmo tinha mais, sem esboçar nenhuma reação, o mesmo já mostrou o mais que tinha, né? Totalizando aí uma quantidade de 103 gramas de maconha. Fizemos uma busca onde se tinha mais alguma coisa, nada foi encontrado, conduzimos o mesmo e apresentamos aqui na delegacia para que o mesmo possa responder pelo crime de tráfico de drogas, já que o mesmo já respondeu anteriormente por tráfico de drogas também. Ô Guerreiro, uma ocorrência chamou a outra. Eu vi quando a vítima chegou hoje na delegacia relatando que algumas coisas da casa dele acabou sendo subtraídas, alguns produtos, e uma coisa chamou a outra. No momento que vocês foram lá na casa da vítima, acabaram descobrindo esse imputado, esse indivíduo com essa droga lá na localidade. Coincidência ou não, né, Demir? Positivo, né? Uma situação que a gente vai averiguar e acabamos, né, chegando a uma outra situação diferente, né? Se foi ou não, uma coincidência, mas um crime aí de tráfico ou de posto entorpecente e tirado de circulação, né? Passou para vocês o efetivo que vende essa droga, que comercializa de verdade? Positivo, né? Em conversa com o mesmo, né? O mesmo enfatizou que a droga seria para venda, né? E já caiu uma vez por tráfico, né? A guarda principal já pegou ele outra vez com uma moto roubada. Então, é um indivíduo que já tem um certo conhecimento aí no mundo do crime, né? Já por já ter tirado cadeia, então já conhece quais os procedimentos. Geralmente e frequente quando se trata de drogas prontas para venda, saquinhos, dinheiro trocado, algo que não foi encontrado com isso. Apenas uma bolsa com esses 103 gramas de maconha, né? Positivo, né? O que chama a atenção é realmente esses elementos aí que caracterizam mais a questão do tráfico não foi encontrado. Mas o mesmo relator, né? Em conversa informal, relator que comercializava. Então, cabe, né? Aí a Polícia Civil investigar sobre mais informações que ele passou e a gente está apresentando aqui para que eu mesmo possa responder aí ao, ficando ao cargo do delegado, ao que ele vem a responder, né? Referente à Polícia Civil, o delegado o autuou em flagrante, indo para a audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, ou não? Não temos essa informação. O que foi repassado, não foi repassado essa informação, melhor. A gente apresentou e o delegado, para que o delegado pudesse tomar as providências no que ele entende como correta. Beto Melo, Informações Policiais para Vale FM e Santo Cruz Online e Rota da Notícia.